Música E o dia começa hoje, chupinha, olha que delícia Acordei cedo hoje pra poder malhar Olha gente, essa árvore aqui, olha Tá sem flor nenhuma já, tá vendo? Só folhas E as folhas delas são novinhas, olha como é que é o verde velhinho Tá vendo, ó Então tá chovendo E aí gente, comprinha Eu comprei essa luva porque eu estou cansada, né Eu já comentei em vídeos passados de dar bolha, calo na mão, de malhar E aí eu comprei essa aqui Pra malhar Até comentei com meu marido, parece que ele vai querer também Mas essas coisas eu deixei ele escolher Porque ele é bem joadinho pra essas coisas E aí ele é bom ele escolher, então eu comprei pra eu malhar Inclusive hoje de manhã eu fui malhar Sem ela e lembrei, gente, eu preciso comprar minhas lutas Comprei essa sandalinha, gente Olha que coisa mais delicada Aí você coloca no pé Deixa eu só simular pra vocês verem Com uma francesinha, unha bem feitinha Ai Olha como é que ficou lindo Claro que eu não encaixei direito, né gente Mas Muito delicada Brilha muito porque tem todo Umas pedrinhas e tal Amei Comprei ela Pra mim também Porque agora, como falei Verão chegando Então é a estação de comprar E essas coisas que tem pedrinhas A gente compra E usa o ano Aí ela começa a cair as pedrinhas No ano que tá próximo Gente, no ano seguinte A gente coloca essas pra bater mais E tem que comprar umas novas Pra ir pra alguma coisa mais especial Como eu disse, eu gosto de usar rasteirinha Até pra ir pra igreja Assim, sem ficar fazendo muito salto no dia a dia Aproveitando as promoções de sapatos Gente Esse tênis da Colt Ele é maravilhoso Ele é muito confortável Muito macio Que dá pra você usar sem meia De tão acolchoado que ele é E eu tava usando de um tênis preto Porque o meu tênis preto Ele já tem mais de 5 anos E ele era da Da All Star Aquele de couro da All Star Então assim, eu bati ele até Sabe O que deu Então eu já tirei ele até pra dar pros outros Pra ali em cima No wedding Pra poder dar pros outros E aí eu falei Vou comprar Esse Tá estou falando aqui Esse tênis Porque tava super promoção E ele é lindo Maravilhoso Assim, super confortável E básico Gente, tênis pretos Que ela tava precisando Aí eu comprei Esse short Da Michael Koss Por quê? Ele é daqueles compridão Tipo Maria Mijona Como diz meu marido Só que às vezes Tem algum evento na igreja Alguma coisa assim À tarde Como a escola bíblica dominical Pra esse tipo A escola bíblica de férias Pras crianças E aí eu pego E preciso de um short Mais comprido Porque vai ser de dia É calor É verãozão É mês de julho Não dá pra ir de calça Então pra alguma ocasião dessa Que for Coisas de referência da igreja E tal Não dá pra ir com um short curto Tipo esse que eu tô aqui Tá vendo? Esse que eu tô É até da Polo Cadê? Cadê? Ele é da Polo Deixa eu ver se pra baixo Não é longe E ele é mais curtinho Tá vendo? Ele é longe aqui do joelho Então pra ir pra igreja Eu fico meio incomodada Então eu uso no dia a dia E tal E eu falei Eu preciso de um short mais comprido E aí eu comprei esse Que tava no preço bom Da Michael Koss Que é um material muito bom Vai durar muito tempo E aí Tava em promoção Esses cintos Aí eu comprei Gente Porque esse cinto é uma coisa Que eu tô começando A usar como acessório Porque eu vi que faz Super diferença na roupa E emagrece gente Tá? Você colocar a blusa Mais pra dentro da calça Ou do short O cinto aparecendo Emagrece mais Então olha Ele tem umas taxinhas Eu amei esse cinto Ele foi eu acho que 4 dólares Muito barato né gente? Muito barato E aí eu comprei esse Da Calvin Klein Que combina com a minha bolsa Da que eu vou encarar Na minha carteira Quem ainda não viu Vê lá o vídeo De minhas bolsas Que aí vocês vão ver E olha Tem essa fivela dourada Tava 6 dólares Na promoção Como que eu não vou comprar? Tem que comprar E aí Esse aqui Tava 1 dólar gente Olha esse aqui Tem uma fivela assim Ele é daquele gelástico E olha que bonitinho Como ele fecha Nossa Uma mão é difícil né? A gente não quer ajuda Pra ser mais difícil Olha um minutinho E aí ele é daqueles Que você Coloca mais assim Embaixo do peito Sabe? Pra marcar mais a cintura E tal Gostei muito 1 dólar não Tive como deixar de comprar E aí esse aqui 1 dólar também Que ele é mais brilhante Tá vendo? Ele vai ficar bom gente Com um vestido preto básico Assim Que eu tenho esse vestido preto básico E eu precisava de um cinto Pra usar com ele E ele tem uma fivela larga Tipo até no inverno Pra usar com bota Acho que fica muito legal E aí eu comprei esses cintos Não entendo de moda de cinto Não sei se esses cintos estão na moda ou não Mas eu comprei Porque eu amei eles E achei super baratinho Não tinha como não deixar de comprar Falando nisso Eu vou mostrar pra vocês Os cintos que eu já tenho Pra vocês verem Como eu tô entrando nessa onda de cintos Então gente Esses são os meus cintos Eu coloquei aqui na cama Pra mostrar mais Tá vendo? Eu tenho esses Mas aqueles que eu acabei de mostrar Que são os novos né? Então olha Esse aqui Fininho Esse aqui Esse aqui Esse aqui preto Esse aqui Só Tá? Esse e esse Essas velhinhas Esse e esse e esse Vieram com shorts Que eu comprei Tá? Então esses são de shorts Que eu comprei Que aqui vem Cintos com shorts Vestidinhos Tá? E aí Eu acabo tirando dele Na hora de lavar E tal E deixo minha gaveta junto Que eu posso Colocar com outro short Não precisa ser necessariamente Só com o que vem Né? Então eu separei Aí eu tenho aqui Um cintos da Michael Cross Tenho três cintos da Michael Cross Esse com a fivela dourada Que tem esse cadeado Ele é um marrom café Tá vendo? Do outro lado ele é Dourado Mas não aparece Só aparece essa parte aqui Tá? Então esse aqui Com marrom café Que eu estava precisando De um Já ia falar Tendo, gente De um cinto Mais marrom café Esse aqui Mais um caramelo Com também A fivela dourada E aí eu comprei Esse foi o primeiro Que eu comprei Que tem uns MKs aqui Esquilo que não sei Se vai dar pra ver no vídeo Que tem a fivela Prateada Tá? Aí como eu só tinha esse prateado E às vezes eu queria usar Uma joia de ouro Eu achava que não ornava, gente Eu sou dessa, sabe? Tem essa mania Eu falei, vou comprar uma Aí tinha esses dois Eu fiquei em dúvida Porque são diferentes Eu falei, vou comprar os dois De cor diferente Porque vai combinar Tipo botas Que eu for usar Num ver Mais caramelo Eu coloco esse aqui Enfim Não é necessariamente Obrigatório você combinar Mas às vezes Meio que tem que ornar Então eu prefiro Ter três cores diferentes Esse aqui é o mais largo Que é aquele De deixar a cintura bem fininha Ele é de elástico Eu comprei no Brasil Muito tempo atrás Pra usar mesmo No inverno Assim com um vestido Pra marcar a cintura A fivela dele É muito bonita Aqui, ó É aqueles cintos baratinhos Que a gente compra, sabe? Então Baratinho Naqueles shoppios populares Esse aqui é uma história Muito legal Que ele é de couro Olha como tá vendo? E eu fui na loja Que eu tinha o costume De comprar as coisas lá Bolsa, sandália E eu falei Nossa, esse é de couro Quanto que tal? 10 reais Eu falei Nossa, 10 reais Mas é de couro Vou querer Não, isso não é couro não, menina Eu falei Isso é couro sim Falei Gente, a vendedora nem sabia Que isso aqui era couro Olha só Até o pelinho E o cheiro forte de couro, gente E eu falei Isso é couro sim Ela Não, não, não Aí eu comprei Eu tava usando cinto Eu amo esse tipo de cinto Que não tem Buraquinho, sabe? Você pode enfiar Onde você quiser aqui, ó Porque ele é todo Costuradinho assim E aí como eu era Muito magrela Ele funcionou super bem Minha irmã adorou Fui lá e comprei outro pra ela E a vendedora não sabia Que isso aqui era couro Mas como eu já trabalhei Em lojas de acessórios de couro Bolsa, sapatos Eu sabia que isso era couro Aí esse aqui Também é de couro Eu comprei Num shopping Uma loja bem legal Lá no Brasil Mais caro Foi assim que lançou Esse cintinhos Em 2010 Em 2011 Não me lembro Eu comprei ele pra mim Pra usar E ele nunca, sabe Estragou Olha só, a fivela novinha Você vê que vale a pena Você pagar um pouco mais caro Num produto Porque ele já vai ter ele sempre E hoje eu vim lá na loja Um cinto igualzinho Esse pra vender Então quer dizer É um cinto que não sai da moda, né? Esse de pérola, gente Eu comprei Só usei uma vez Que foi no meu Chá de lingerie Com vestido e tal E aí eu usei pérola Já que ele vai combinar Então nunca mais usei Tá aqui guardado Esse aqui eu comprei Também de elástico Pra usar com aquelas blusas Que usava camisas Xadrez na época Que tava na moda Então ele tá aí também Porque moda vai e vem Então tá aí guardadinho Esse também, olha Eu comprei Porque na época tinha um salão O uniforme era preto E o bordado com o nome do salão Do estúdio de beleza Era dourado Então eu falei Vou comprar esse aqui Pra marcar a blusa Porque eu era tão magrela, gente Tão magrela Que ficava feia as blusas Então eu falei Vou dar um toque mais feminino Marcando minha cintura E ficava bonito Então esses são meus cintos Bagunçadinhos Eu tenho um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos, doze, treze Tem uns Dezessete cintos Assim E aí eu tô começando A acostumar a usar agora Porque faz parte, né É uma acessora a mais Aí você escolhe o que você quer Esporte Animais Aí eu vou colocar animais Aí vem ele Alfabeto Apple Tá vendo? Era muito demais Aí tem várias coisas Esse é pro menino Da menininha Essa é a bolsinha, olha Ela é feminina, adulto Porque ela pode usar tanto de mão Aí tem o fechinho Toda rosinha E aí Olha por dentro Que linda De bolinha Tem o fechinho Também a bolsa interna E tem uma alça Que é comprida Pra usar de lado Só que como ela é miudinha E tem cinco anos Olha só Que cara dela Ai, peguei E tá metida demais E é isso, gente Esse foi um vídeo De comprinhas e presentes E é pra finalizar Mostrar essas canetas Que lindas que eu comprei Gente, olha Já vem com chocolate pendurado Todas as quatro Escrevem azul Com a ponta 05 Bem fininha Tá vendo? E vem com esses penduricalhos Que eu achei muito fofo, gente Eu amo caneta Já tem até vídeo aqui Das minhas canetas E olha só Cada um mais fofinho Que o outro Uma apaixonou com esse chocolate Tá achando que eu vou mandar pra ela Olha só, gente É muito fofo, né? E é isso aí Espero que tenham gostado Desse vídeo Beijos, finge com Deus Tchau